Gente, vamos falar de beleza? Chegou a hora de falar da melhor parte do programa. Qual é a melhor parte? Cuidados com o nosso corpo, cuidados com a nossa face, né? Que é o nosso cartão de visita. Eu estou aonde? Eu estou chegando agora na Rose Gouveia. Olha só ela! Rose Gouveia! Como que tá? Tudo bom? Tudo bem? Mas esse espaço tá maravilhoso mesmo, hein? Tá orgulhosa? Muito! Muito! Chegou a melhor hora, né? Do programa, que é a hora que a gente fala de cuidados com a nossa face, com o nosso corpo. Sim, é o tratamento facial. Sabe o que eu tava pensando em a gente falar hoje? Eu tava pensando em falarmos sobre a face. Porque o corporal, todo mundo sabe que tem vários serviços. Inclusive, a gente vai falar pra vocês já já a variedade de serviços que a Rose tem aqui no espaço dela. Mas o facial é muito importante também, porque é o nosso cartão de visita, não é verdade? Sim, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Muita gente só liga pro corpíteo, mas o rosto tem grande importância, né? Ele realmente é o nosso cartão de visita. E hoje nós vamos falar sobre um procedimento que muitas pessoas têm dúvidas e é um grande aliado da saúde facial, que é o microagulhamento. Sim, é um tratamento top. Vamos lá? Vamos lá! Olha só, nós estamos no espaço destinado aos cuidados faciais. É importante. Os homens também têm que se cuidar, não são só as mulheres. E aqui você atende todos. Sim, mulheres, homens. Antes de eu fazer o microagulhamento, eu fiz uma limpeza de pele que é muito importante, né, Rose? Antes de qualquer tratamento facial, eu sempre inicio com uma limpeza de pele. Pra gente estar removendo as surgidades da pele e dando início a um tratamento facial. Como se a gente estivesse limpando a casa pra iniciar o nosso tratamento. Tanto que em função disso, eu não tô mais precisando usar maquiagem. Já fez um resultado maravilhoso. Eu tô hoje gravando pra vocês sem maquiagem nenhuma no rosto. Estou orgulhoso disso. Minha pele tá limpa demais. Dá até inveja. O resto do corpo tá com inveja da face. Olha só. Agora vamos falar do querido microagulhamento. Sim. Como que é esse tratamento? Então, é um tratamento top, tá? O microagulhamento, ele é um tratamento realizado através de um dispositivo composto por pequenas agulhas que causam microperfurações na pele. Elas são responsáveis pela indução de um processo inflamatório, tá? Local, no local, capaz de estimular os fibroblastos, que são células responsáveis pela produção de colágeno. Nossa, que bacana. O colágeno é um grande aliado, né? E qual seria o principal objetivo dele? Então, o microagulhamento, ele tem como objetivo a indução percutânea do colágeno, como a gente já havia falado. Ele traz um aumento da vasodilatação, fazendo com que haja uma melhora de oxigenação e nutrição nos tecidos. Ele é indicado para redução do melasma, para redução de cicatrizes de acne, redução de rugas, redução de melhora na estria, melhora de poros e texturas da pele, redução de cicatrizes traumáticas ou cirúrgicas. E traz uma renovação celular para a pele. O que eu gosto tanto desse espaço? Por que você não precisa fazer corte nenhum no seu corpo e no seu rosto? O pessoal fica tudo indo para as plásticas. E esquecem que se você antes, ou até depois de certa idade, você começar a cuidar numa clínica de estética, sem perfurações, sem cortes, você já não precisa fazer plástica nenhuma, né? É, então, eu tenho resultados excelentes com microagulhamento, né? E é lógico que antes da gente iniciar um tratamento, eu sempre faço avaliação, né? Uma avaliação facial, para ver se tem alguma contraindicação, para ver se aquele cliente, ele pode realizar o procedimento. Então, assim, é muito importante uma avaliação antes de iniciar o tratamento. E homens e mulheres. Homens e mulheres. Muito bacana, Rose. Obrigado. Mais uma dica espetacular aqui no Espaço Rose Gouveia. Hoje falando de microagulhamento, mês que vem tem mais dica para vocês, tá bom? Mais uma dica espetacular. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti